Sem ovos, sem fogo e não vai ao forno Pudim de leitininho com cobertura de chocolate Faça essa sobremesa para o seu final de semana Receita rápida e fácil de fazer 1 pacotinho de gelatina sem sabor e incolor 50 ml de água Misture e deixe hidratar Agora leve ao microondas por 30 segundos Ou derreta no fogão em banho-maria 1 caixinha de creme de leite 1 caixinha de leite condensado 200 ml de leite E 1 xícara de 240 ml de leite em pó Bata bem até ficar homogêneo E de qual cidade você está assistindo? Eu sou a Marcela e falo de Hortolândia, interior de São Paulo Adicione a gelatina E bata por mais 1 minuto Em uma forma para pudim, coloque um pouco de óleo E espalhe bem Adicione a mistura E leve à geladeira por 3 horas Eu tenho aqui 80 gramas de chocolate meio amargo Vou acrescentar 1 caixinha de creme de leite E levar ao microondas por 1 minuto Se você não tiver microondas, você pode derreter em banho-maria Misture E esse é o ponto Deixe esfriar E agora que já esfriou, jogue sobre o pudim A nossa sobremesa está pronta E esse é o resultado final Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas Obrigada por assistir Até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri